A paz do Senhor irmãos A paz do Senhor irmãos Quem está feliz aí diga a glória a Deus Vire para alguém que está do seu lado E dê nessa noite Um abraço aí No irmão que está do seu lado se você puder aí Oh glória a Deus Quem está feliz aqui nessa noite Amados Louvado seja o nome do Senhor Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar Quem sente a glória de Deus Aqui na frente a mão dê glória Ai 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 Louvado seja Deus Louvado seja o nome do Senhor Eu estou nessa noite Feliz, contente De poder estar aqui nessa noite Mais uma vez podendo exaltar Adorar ao nome do Senhor Sou feliz de poder estar aqui nesse lugar E eu agradeço a Deus Por tudo que Ele já fez aqui E por tudo que Deus ainda vai fazer aqui nesse lugar Você vai sair daqui nessa noite Meu amado Crendo Crendo que você está saindo aqui Pelo poder e da fé Pela fé você já está levando a sua vitória Nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo Eu agradeço a Deus de estar aqui em Everett Na cidade de Everett É um prazer nós estamos aqui nesse lugar Deus abençoe a pastora Érica Pastora Lima Gomes Deus abençoe Muito obrigado É um prazer É um prazer É um prazer Você vai lá em Everett Eu vou falar Ah eu vou ir com muita alegria Com muito prazer Eu vou lá naquele lugar Porque eu sei que esse lugar aqui É um lugar onde Pessoas entram aqui com enfermidades E sai daqui curado E sai muito transformado Muito transformado mesmo Com essa unção da pastora Érica Deus abençoe Muito obrigado Muito obrigado mesmo Esse casal abençoado de Deus As duas filhinhas O pastor Gomes Cadê as duas filhinhas? Está aqui uma A outra deve estar por aqui A outra desceu? Desceu que filhinha linda Jesus de nós Oh glória Mistério Louvado seja Deus Que Deus continue abençoando Essa família Oh glória Estou de olho no Senhor Glória a Deus Deus abençoe Hoje é noite Quem tem algum pentecostal aí hoje? A conto vela um sermão Dica pra ele hoje É hoje que a panela voa aqui hoje Quer crer nessa palavra? Dá um grito de glória Toma assento Aplaudindo a Jesus Cristo Glória a Deus 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 É bom nós entrarmos aqui Nós sentimos a glória de Deus É bom nós entrarmos aqui nesse lugar Nós sentimos a unção de Deus E o que eu acho mais interessante Que eu vou cantar um louvor agora O povo gosta O engraçado é que quando eu louvo Eu gosto de declarar que Deus é santo Música Música Se inscreva no canal. 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 E que ele volta logo lá pra dentro do abismo mesmo Lá dentro Porque aqui nessa noite Está crente cheio de autoridade Canela de fogo Eu estou pregando pra crente brasileiro aqui Estou pregando pra alguma metade da igreja aqui Aqui deve ter mais ou menos alguns mineiros aqui No máximo, né amado? Mas não importa O importante é que todo mundo aqui é brasileiro Eu estou pregando aqui nessa noite Pra brasileiro mesmo Pé roxo, canela de fogo E que Satanás não tira isso de você Você é grande cheio da graça Cheio do Espírito E Satanás não tira isso de dentro de você Quem tem esse mesmo pensamento que eu Levante a mão e dá um grito de glória Mas vamos Aqui em Marcos Capítulo 5 Eu vejo que o meu Jesus Cristo Ele havia te acabado Ele tinha acabado A Bíblia diz Se você acompanhar Em Marcos capítulo 5 A partir do versículo 1 Você vai ver que Jesus ele havia Acabado de curar um endemoniado Um endemoniado que Não era comum ele Estar ali com aquela dificuldade É claro que Se nós formos no hospício Nós vamos ver Algumas pessoas Que tem alguns problemas de mente Mas Quando é mesmo Tomada por Satanás Nós Discernimos o espírito rápido Nós vemos Amados Que aqui em Marcos Capítulo 5 Nós vemos Um homem Que passou pela mão De vários médicos Passou pela mão De vários Várias pessoas Vários guardiões Lá na cidade Passaram Por várias prisões Foi preso A Bíblia diz que Muitas vezes Ele foi preso Com grilhões Foi preso Com cadeias Foi preso Dentro de cadeias Fortes Mas a Bíblia diz Que o demônio Que estava dentro dele Era muito forte A Bíblia diz Que os grilhões Estavam nos seus pés E nas suas mãos A Bíblia diz Que ele quebrava Ele quebrava tudo O endemoniado De Gadarena Só que amados Jesus Ele chegou ali A Bíblia diz Que quando aquele homem Viu Jesus chegando Ele ficou muito furioso Ele veio correndo Ele viu Jesus Ele era Prostou Aos seus pés Prostou ali Aos pés de Jesus Ele era da sinagoga Trabalhava na sinagoga Era alguém importante Só que ele tinha Uma filha Chamada Ele tinha Ele tinha Uma filha Chamada Dalita E imagine Você ter uma filha Imagine você ter Então um filho Ou alguma coisa É uma alegria Grande É uma alegria Bom É muito bom É bom Nós sabemos É uma criança Do lado A qual uma pessoa É claro Amados Que eu também Não duvido disso Né mano É claro Que é bênção Lá em casa Também é uma bênção Meus pais Lá em casa Orgulham de mim Se orgulhem de mim E a sua bênção Onde eu passo Amado Aonde eu passo Não tem esse negócio De conversa fiada É passar E a glória E o resto da glória De Deus Me acompanhar Sabe o que eu faço? Na escola Quando eu chego na escola Eu levo fita de vídeo Evangelica Eu levo folheto Evangelizo meus colegas Ano passado Eu estudei Em uma escola pública Que eu evangelizei Um colega meu Que até hoje Tá firme na graça Que Deus Vai pra escola dominical Com a mãe Busca a palavra E ele esse dia Chegou pra mim Quando no ano passado Quando fomos buscar O boletim Eu encontrei com ele E ele chegou pra mim Me deu um abraço Um beijo Falou obrigado por tudo Eu evangelizei na escola Olha como Deus é tremendo E o menino Tá firme até hoje mesmo E vai pra escola dominical E tem uma bíblia E todo dia quando eu saio Eu contemplo o rapaz Ele tá com a bíblia de um lado E a mãozinha da mãe do outro Indo pra igreja É benção pura Eu quero dizer aqui Ah minha mãe Eu quero dizer A sua dificuldade hoje Não impede que você adore o seu Deus A sua luta Não impede que você adore o seu Senhor Ei Há uma glória envolvendo esse lugar Mas vamos Ele é o Jesus A minha filha tem doce e a multidade Praticamente uma jovem Tem doce anos de idade E eu gosto dessa menina Eu gosto dela Eu amo Qual é o pai que não se orgulha De um filho De uma filha Qual é o pai que não se orgulha Qual é o pai e a mãe que não tem uma alegria Quando pensamos que estamos caídos Estamos levantados Estamos alegres Ei A Bíblia diz em Coríntios Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Ele diz assim Estamos caídos Mas não estamos abatidos Estamos angustiados Mas não estamos trancados Estamos presos Mas não estamos totalmente presos Ei Você estar aqui É porque Deus tem um plano na sua vida Você estar aqui É porque Deus Sonhou em alguma coisa Deus Ele não errou Quando Ele te fez Ele não errou não Ah meu amado Ele não errou quando a gente fez Não errou não Tem pessoas que olham aqui dentro E ficam chorando E ficam dizendo adeus Até quando Até quando Até quando Ei Para de dizer até quando Houve homem na Bíblia Sagrada Que o nome dele era Macuque Ele só vivia reclamando Deus dizia Filho Eu vou levantar uma geração Com dentes de leão Com garra de leão Com garra de tigre Eu vou levantar Que vai destruir Todo o povo que estava Tentando o povo Que estava Oprimindo meus servos Os meus fugidos E a Bíblia diz Que Abacu Todo o ano Assim Senhor Ouvi a tua palavra E temi Aí é que É daquele versículo Que você conhece Aviva o Senhor A tua obra Na minha vida No meio dos anos A noite fica Na ira Lembra-te da misericórdia Ei Deus ouve Estar com as mãos Estendidas Sobre ti Para te abençoar Não interessa Não interessa Se o homem Fechou a porta Se o homem Fechou uma porta Deus abre cem Se o homem Fechou cem Deus abre mil Se o homem Fechou mil Deus abre um trilhão Se o homem Fechou tudo Não adianta O importante É que ele Abre a porta Para você passar Porque ele é Deus Venha Jesus Talvez a sua vida Esteja assim Olha a vida Daquele homem Triste Abatido Talvez a sua vida Esteja assim Entra aqui dentro Alegre Oh glória a Deus Chega até a ver Anjo Pula Não é verdade Olha isso Com o olhar espiritual Entra aqui dentro Pula Salta Grita Adora Chega dentro de casa Deus sabe a perda É verdade É verdade Está tudo bem Aparentemente está tudo bem Mas entra aqui dentro Deus sabe a tristeza Que passa Não Não aceite isso Não aceite isso Não aceite Satanás Pegar a sua casa Seu lar Sua vida E botar Um lixo Não aceite Eu já determinei Eu já Eu sou Sabe a massa Eu vou fazer 10 anos de idade Eu tenho 9 anos Só que eu quero dizer aqui Eu sou um menino Sim Me coloco como criança Mas quando eu falo Eu falo mesmo É verdade Estou falando agora Não são Eu sou um menino De decisão Quando eu falo Está ruim Está mal Está bem Ou está ruim Eu sou pessoa de decisão E eu já decidi Eu já Ajoelhei na minha cama E eu já botei Jeju E eu já decidi com Deus Eu falei Deus eu não aguento mais isso não Ou o Senhor vai mudar o rumo da história E o Senhor vai levantar uma nova geração Ou Satanás mesmo Vai ter que até nos aplaudir de pé De pé Porque a glória de Deus está na nossa vida Está entendendo? Não se calhe Não se calhe Não se calhe Não se calhe Já decidiu o que você quer? Já planejou hoje? O homem tem que planejar aquilo que ele quer A Bíblia diz que Quando Jesus estava no templo Jesus estava escrevendo Um dedinho na areia E os mestres da lei Estavam doidos Estavam muito Muito Achando que era o dom E era a lei de Moisés E o mestre disse isso Toda mulher que fosse Pegar em adultério Era para apedrejar Encontraram uma mulher Pegaram Arrastaram pelo cabelo Olha que dor E trouxeram Perante Jesus Ou não para Jesus assim Com falsidade Mestre A lei de Moisés diz Que a mulher que for pegar E a tuteira Para apedrejar E tu O que é que tu dizes? O mestre olhou e disse assim Aquele que não tem pecado Que atire a primeira pedra Já não tem pecado? Não Já não tem? Já vai lá Atira Vai Imagina o Deus Um monte de nó Na cabeça deles E pensando Ô Calma aí Hoje eu me irei no mercado Hoje eu brinquei Caminhando bem Que dificuldade Hoje eu maltratei O meu filho muito E começaram a fugir E a Bíblia diz que Lançaram a pedra no chão E fugiram Certa vez Um vagalume Estava voando De noite E estava com a luzinha acesa E tinha uma cobra Perto do vagalume A cobra pegou O vagalume E comeu O vagalume Olhou para a cobra E disse assim Dona cobra Por que a senhora Está me comendo? Por que a senhora Está me comendo? Por que? Cobra não come Não come bicho pequeno Não come É Vagalume Não come Por que você está me comendo? A cobra olhou e disse assim Vou explicar Não era para eu ter comido você Mas eu só te comi Porque Causa inveja Eu acho que eu vou explicar melhor para você Porque você Causa inveja a mim Por que? Porque aquela luzinha Estava chamando a atenção dela A glória de Deus Na vida de muitos Causa muita inveja Mas se prepare Aquela pedra que já pedrejaram Pega ela e faz uma escada Para cada dia você crescer Aqueles que te apedrejaram Essas pedras Amado Que te apedrejaram Vai ser a mesma pedra Que vão colocar Na sua cabeça Aquela pedra que vai servir Para botar na coroa Para quando você chegar no céu Se prepare A glória de Deus Vai passar na sua vida Ei Ei Escute aqui Quando você sair daqui hoje Vai sair daqui Nas ruas Da cidade reverente E um monte de gente Vai dizer Gente Mas o que houve com ele? Que ele está transformado Que ele mudou Quem mudou a vida dele? E você vai sair gritando Dizendo Esse é Jesus Que passou por aqui Ele mudou a minha vida Ele mudou a minha história A minha vida diz Que a oração de um justo Pode mudar os seus efeitos A minha vida diz Que a mão do Senhor Não está encolhida Isso aí é 59 primeiro As mãos do Senhor Não estão encolhidas Para que não possa salvar E nem os seus ouvidos Agravados Para que não possa ouvir A sua oração Deus está com as mãos Estendidas em você Ele está com as mãos Estendidas Creia Creia Somente crer A Bíblia diz Que se tu creres Tu verás a glória de Deus Creia Amado Creia A sua casa Oh Vou acabar com a tua casa Ei Rejeite isso Move essa palavra no chão E diz assim Satanás Não vou Crer nessa palavra Porque a Bíblia diz Que os que confiam no Senhor É como um monte de vicião Que não se abala Mas permanece para sair Permanece Confia E vê Jesus E vê Jesus Escute essa aqui agora Eu vou precisar de um monte de Deus Essa vai ser muito legal Pastor Pastor Chope na minha mão Operando alguém Eu sou Deus Nós te oprimindo Deus vai despedaçar o jugo Deus vai despedaçar E a Bíblia diz Que nessa carona Vem uma mulher Que estava com 12 anos Com fluxo de sangue 12 anos E a multidão Comprimindo Jesus Aquela mulher vem atrás E ela acreditando É a outra que estava confiando Não, eu vou tocar Mais perto que Jesus Mas eu vou ser curada Eu vou ser curada Eu estou sentindo Algo diferente aqui E eu sinto Que a esperança Que está entrando Nas minhas veias É a graça É a graça De Deus É a minha cura Que eu vou levar Lá foi Estou sentindo E aquela mulher foi Entrou por dentro Da multidão E tocou Nas vestes Que Jesus Cristo Tocou Nas vestes Que Jesus Hoje O que você precisa Pede a Ele Tocou Nas vestes Dele As lutas Que você está passando Senhor Eu quero transformar Assim no meu lar Na minha casa Na minha família Pede Pede Eu não estou aqui De rosto a rosto É Falando com o pastor Limar aqui De cara a cara Pede a Deus Você está com Deus Você está na casa Dele Você não fala Com o seu pai Você não fala Com a sua mãe Fala com Deus O dono da vida Estar aqui Pede a Ele O que você precisa Fala com Ele Conversa Pede Como o Senhor Transformar seu pet Ah Senhor A coisa Estão financeira Está acabando Pede Ah Senhor Tá As lutas Estão entrando Pede a Deus Pede a Deus O nosso Deus Não é um Deus De escultura O meu Deus Não é um Deus De pé Meu Deus Não é um Deus Como o Isaías diz Tem boca Mas não vê Tem ouvido Mas não cheira Tem mão Mas não toca Tem pé Não anda Tem olho Mas não vê Tem cabeça Mas não se mexe Tem corpo Mas não balança É o meu Deus Não é um Deus Paralizado Ele é um Deus De glória Tem um hino Que diz Muitos já morreram Jesus está no meu coração O de todo mundo Está morto Mas o meu Ressuscitou 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 E aquela mulher Eu vou ser curada É assim A tua vida Até vai direitinho Né irmão Eu vou ser curada Eu vou ser curada Eu vou levar Eu vou levar Minha bênção Tocou Jesus para a multidão Ele olha assim Alguém tocou em mim Alguém tocou em mim Quem me tocou Quem me tocou Os discípulos Olha assim Calma aí meu Deus O que que houve É muita multidão Como é que vai te tocar Ele olha assim Não Eu senti o poder Sair de mim Eu senti algo diferente Alguém tocou aqui Chama a atenção do mestre Chama a atenção dele Traz a atenção dele A você hoje Chama Porque estamos aqui hoje Mas Pessoas estão Graças a Deus Ouvindo Ouvindo na internet Quero dizer aqui Não só nós Mas todos que estão ouvindo Pede a Deus Pede ao Senhor E aquela mulher Bíblia disse Quando Jesus disse isso Aquela mulher Ajoelhou Se ajoelhou Senhor fui eu Senhor Doze anos Senhor Com fluxo de sangue Jesus olha Para aquela mulher Jesus olha Nesse mulher A sua fé Te curou Vai E recebe A cura Ai o que Deus Está dizendo hoje Para você É pela fé Que você hoje Recebeu a sua vitória É pela fé Que você hoje Recebe a sua cura A sua bênção Levante as mãos Levante as mãos Que agora Eu vou profetizar Eu vou profetizar Algo do céu Agora Deus Em nome De Jesus Cristo Onde houver Uma mão levantada Aí agora Que essa mão Agora Possa receber A sua glória Onde houver Uma mão levantada Ó Pai Derrama a sua glória Na palma Dessas mãos Agora Derrama a sua glória Só agora Vai Ah Você que está aqui Agora O DPP Que está sendo Virafado Agora Quem está em casa Agora Recebe a glória Vem comigo Agora Vem comigo Sentir a glória A graça Espírito de Deus Agora Você que está em casa Você que está aqui Agora Vem comigo Sentir a glória De Deus Vem comigo Hoje é tudo De esperança Escute Sente 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 Mais uma vez Sente Da escute Escute A presença De Deus Estar aqui Nesse lugar Toca Hoje na Mestre Das versos De Jesus Cristo Escute E Jesus Chega Na casa E a Bíblia Diz que Quando Jesus Chega Eu imagino Aquele Chego Tocando Na casa Tocando Imagina A mulher De Deus Quem é Imagina Aquele Sabado Reluzente Olhos Como Chama De fogo Versos Branca Quando Abria A boca A ria De água Saia Mas Para De Deus Cume Na sua Mão Um cinturão De ouro No peito Uma voz Dizendo Eu cheguei Sou eu O dono Da vida Eu cheguei Quem é Sou eu O dono Da vida Que dono Da vida Rapaz O Jário O que você fez Tá vendo Que a filhinha Já tá morta Tá vendo O que Que houve Com você Ô Jário Que você tá Com problema Na mente Tá vendo Que a sua Filha tá Morta Acabou Tá vendo Que eu não Mandei Mensageiro Lá pra te dizer Que tá Morta Já não Já acabou Você ainda Vem lá Trazer Visita Pra o Deus De casa Jário Que homem É você Imagina Ele gritando E dizendo Não A esperança Estar aqui Ele passou Por aqui Ele está Aqui Ele está Aqui Quem é Ele que está Ele está Aqui Quem é Esse É Jesus É Jesus É Jesus O dono Da vida E abre a porta E a Bíblia diz Que quando Jesus Chega perto Daquela menina Jesus Olha e grita E diz assim Talita Com mim Traduzido é Menina A ti Tentigo Levanta-te Levanta da dificuldade Hoje Levante da sua luta Levante da sua Tribulação Deus Deus Está te dando Na mão Hoje Para você Levantar Deus Está te dando Hoje A chave Do milagre Deus Está te dando A bênção Hoje Levanta da sua Dificuldade A tristeza A luta A promoção Levanta Hoje Levanta-te Levanta-te O que Está passando Está passando Está passando aí Jesus Jesus De pé Hoje 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 Não tem Bolachim Sozinho Hoje Tem festa Hoje Tem festa Eu quero dizer Aqui Ei A sua dificuldade Deus tocou Hoje A sua luta Deus tocou Hoje Deus Moveu A samba Hoje Escute Agora Em nome De Jesus Agora Eu peço A você Que abra Seus Graças Agora Assim Assim É Isso E agora Em nome De Jesus Você vai receber Um abraço Do Espírito Santo Agora Diga Eu Vou receber Agora Um abraço Forte Um abraço Do Espírito Santo Então estende o braço Não, não, não Estende Estende Assim 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 Vai receber Agora Vou contar Joinha de Três E você vai entender Um Jesus Abraça Esse crente Com o teu Maldito Um E meio A glória Que está Agora Vai revestir Esse crente Dois Jesus Toca A conta É o manto De glória Agora Dois E meio Jesus Agora Derrama O seu Mal Agora Agora Dois E Sessenta Cinco Derrama Agora A virtude Traz Abraça Olha Agora Quando Ele Chegar Jesus Abraça Agora Espírito Santo Abraça 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 Vai Pra ser Renovado Ai 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 Pra ser Curado Seja curado Agora Quem pediu Pra ser Transformado Se prepare Deixa eu ver agora Abraça o irmão que está do seu lado aí agora Faça esse abraço do Espírito Santo Vai agora Agora Ele veio Sinta Ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Agora Ele veio Agora abraça Vai Ele veio Sinta Ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Vem Sinta Ele aqui Aquele jovem ali, filho Sinta as mãos Sinta as mãos Você é de bem Sinta as mãos Sinta as mãos Assim Assim Deus hoje derrama o óleo O óleo sobre a sua vida hoje É o óleo que Ele derrama sobre ti Aquele irmão ali fica atrás dele Filho Vai lá e passa aquele fogo Aquele irmão de verde lá Espírito Santo vai trazer um arrebatamento Sobre Ele agora Vai Abraça ele Vai Vai lá Não é demora É a glória É a glória Essa irmã Essa irmã Vai lá nela agora E através da vida Deus agora vai passar o revestimento De um copo Vai Passa ela agora Vai lá Vai lá Já posso sentir Aaaaaaah Fica lá atrás daquele jovem lá Aquele jovem lá De azul, de azul, de azul Fica atrás dele lá Aquele jovem de azul ali De azul Fica atrás dele ali Fica atrás dele Filho Você está sendo tocado Você está sendo renovado Ele está aqui Ele está aí Ele já chegou A virtude de estar aqui A virtude de estar aqui Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Sinta Ele aí Irmão Eu sinto Ele aqui Sinta Ele aí Sinta Ele aí Porque Ele veio Passa ela é rica Passa ela é de mamães Eu sinto Ele aqui Sinto Ele aqui Agora Para enquanto eu digo agora Aos dois Eu sou Deus Não Não desamparei A voz Tenho guardado a voz Sempre E nunca deixei que nada acontecesse De mal com vós Mas eu hoje digo Ai daquele que tocaram em vocês Porque eu estou com a minha autoridade Revestindo a vida de vocês Sempre Ai daquele Agora Todas as muralhas Vão cair Abaixa sua mão agora A Bíblia diz que o povo de Israel Sem fogo para pegar Quanto mais fogo pega Eu acho que tem fogo para pegar Glória a Deus Eu quero ver esse momento agora Quero orar por enfermidades agora Quem está com enfermidade aí Levante a mão que eu quero orar Então vamos orar Feche seus olhos agora Deus É pelo poder e da fé Oh pai Os teus filhos hoje Estão recebendo a cura Em nome de Jesus Eu quero agora Pedir a tua glória Pai A tua glória Pai Na palma dessas mãos Que estão com enfermidade Enfermidade Eu te dou ordem agora Que bata em retirada Em nome de Jesus Cristo Cai fora Porque esse corpo Está coberto com autoridade Em nome de Jesus Cai fora Enfermidade Porque nesse corpo Há autoridade de Deus Pai Eu creio Na vitória Do teu povo Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Louvado seja Deus Eu quero nessa noite Fazer um convite Quem está entre nós Eu gostaria de saber Uma pergunta Quem está entre nós hoje Que não é evangélico Mas que está nos visitando hoje Levante a mão para eu conhecer Isso Isso Que está isso Fica com a mãozinha assim Eu gostaria que vocês que levantaram a mão Pudessem chegar aqui à frente Para que nós estaremos orando por vocês Para pedir a Deus Para pedir a Deus Amém Glória a Deus Vocês que levantaram a mão Vocês que levantaram a mão Isso Glória a Deus Glória Glória a Deus Eu creio Aplode a igreja É para Jesus Eu quero nessa noite Pedi a vocês aqui Falando uma coisa Eu quero É claro, receber a minha salvação A minha bíblia diz que Tu confessas que Jesus é o Senhor E crê-los Não só de boca, mas de coração Que Ele é Senhor Nós temos direito de adquirir a salvação E eu quero receber a salvação Vocês querem receber a salvação? Aquele jovem ali quer receber A salvação? Quer receber aqui vocês? Vocês querem? Vocês todos aqui querem? Vocês querem receber a salvação? Então levante assim vocês a mãozinha Olha que igreja Que coisa linda Vamos orar Isso Vamos orar Vamos orar agora Isso Eu quero pedir ao Senhor Que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida Que o Senhor Que o Senhor nessa noite salva A vida deles Escreva o nome deles no livro da vida Senhor Que eles possam ser tocados pelo teu Espírito Santo Toca na família Todo problema, toda situação repreende Mentira Porque o Senhor é o Deus da virtude O Senhor é o Deus da bênção E eu peço a tua glória A tua bênção sobre a vida deles nessa noite Em nome de Jesus Que eles possam ser tocados pelo teu Espírito Santo Em nome de Jesus Quero ver essas vidas lá no céu Que a partir de hoje Estão saindo aqui Criando com a salvação Em nome de Jesus Amém? Dá pra dar mais um aplauso forte? Você que está em casa Você que está aqui agora Vem comigo sentir a glória de Deus Vem comigo Hoje é noite da esperança Agora Já Recebe a glória agora A esperança está aqui nesse lugar Jesus está passando aqui nesse lugar Pede a ele que você precisa Recebe a glória agora Agora E agora Faça esse fogo pra ela Vai Jesus com teu mal Hoje é o dia da vitória O que você precisa Pede a ele Nunca mais veste dele Pede a Deus Você está com Deus Você está na casa dele Jesus Passou Por aqui Jesus Passou Por aqui Jesus Passou Por aqui Ele está passando aí hoje Ah Jesus Fica de pé E pra adorar Ah Jesus De Nazaré A glória do Senhor Estar aqui nesse lugar A glória do Senhor Estar aqui nesse lugar Ei A sua vida a partir de hoje Não será a mesma Pede a Deus Você está com Deus Você está na casa dele Você não fala com o seu pai Você não fala com a sua mãe Fala com Deus O dono da vida estará aqui Pede a ele O que você precisa Fala com ele Conversa Pede Agora Já Recebe veritude aí agora A esperança está aqui nesse lugar Jesus está passando aqui nesse lugar Pede a ele que você precisa Recebe a glória agora Agora Marcha 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 aí Vai Vai Forte Vai Marcha Vai lá Vai 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 aí Vai Um Deus marcou A derrota dos seus inimigos hoje Um Dois A sua cura hoje está entregue Três O seu filho que estava Se prostituindo nas drogas Eu hoje trouxe ele pra minha casa Quatro Faz a festa Vai 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 Com o barulho que você destrói Vai Já caiu Já caiu Já caiu Já caiu Já caiu Já caiu Quando ele manda Até morto Obedece Quando ele fala Qualquer um se cala Pra lhe escutar